O acervo do Museu da Imagem e do Som possui mais de 200 mil itens. São fotografias, filmes, vídeos, peças gráficas, equipamentos audiovisuais, áudios e discos, além do arquivo histórico e do acervo bibliográfico. Inaugurado em 1970, o início de suas atividades se concentrou na formação de seu acervo, preservando e registrando em imagem e som aspectos da vida cultural e social do Brasil. Nessa época surgem coleções como a Vale do Ribeira, com registros fotográficos e sonoros sobre a região, e a Lambi Lambi, que traz registros dos últimos anos de atividade dos fotógrafos de rua em São Paulo. A partir dos anos 1980, a história oral ganha espaço no MIS, com entrevistas com cineastas, escritores, músicos e pesquisadores. O acervo conta com equipamentos que retratam parte da história da tecnologia audiovisual desde o final do século 19. São centenas de itens nas áreas de cinema, música, além de equipamentos de uso doméstico. Com o passar dos anos, as mídias foram se modificando e o próprio MIS foi se diversificando por meio de produções próprias e doações. As câmeras fotográficas são um detalhe à parte, com máquinas antigas, recentes, profissionais e para uso pessoal. A fotografia é a tipologia com maior número de itens no acervo MIS. e muitas delas constituem importantes coleções. São produções do século 19 aos dias atuais, entre retratos, paisagens, ensaios, fotojornalismo, estilo e making of de cinema. Destacam-se também obras de importantes nomes da história da fotografia. Além de acessar pela internet milhares de itens digitalizados, você pode visitar a Midiateca, espaço de pesquisa que abriga o acervo bibliográfico e cópias do acervo museológico do MIS. 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 Vamos lá.